Música Se quer saber a que se fosse louco Seria a melhor cidade da cidade A esta vez A gente está decorando as músicas pro choc. A gente é horrível, que é hoje a gente não sabe nada Qual que a gente põe, Lu? Sei lá Ponte porre Não, eu vou te pôr! Pôr rir, mais! Pôr rir, mais! Pôr rir, mais! Pôr rir! Nossa, então não é. Sabe qual que... Ah, é uma que... Precisa de um nome. Não vou, pai. Então vamos pôr... Ai, muito pudre essa. Acho que vai tocar. Meu Deus do céu! Vou chorar. Vou chorar. Eu estou vendo. Segura aqui. Segura aqui. Gente! Deixa eu ver. Vem. Não sei o que estou fazendo. Nem sei o que vai ser melhor. Estou muito forte agora. Estou muito forte agora. Quem me deixa agora. O melhor é que a Deus. Por causa de poder. Por que eu... A melhor saída. É de ver a vida. A melhor saída. O arco de você. O seu amor novo. O que me faz sofrer. Esse... 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 Orelação... Nos робota... Pra ele que possa... Ter muito sofrer. 10 eu me dico eu me posso eu me envenenho eu me vou fazer muita gente eu vou fazer e eu vou fazer agora eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer E aí Obrigado.